Olá, tudo bom? É bom estar com vocês aqui. Sejam bem-vindos ao nosso curso, a nossa aula de Cristologia e nós vamos trabalhar um tema muito importante a respeito da expiação de Jesus Cristo e vamos tratar o tema da obediência de Cristo ativa e passiva. Esse estudo é baseado na obra do Dr. Luiz Perkoff, em Teologia Sistemática, no capítulo que ele fala sobre Cristologia relacionando a expiação. Muito bem, já anunciada a nossa aula, a obediência de Cristo ativa e passiva. Veja, a doutrina da obediência de Cristo é um dos pilares da teologia cristã. A teologia reformada, por exemplo, ela tem essa ideia de ativa e passiva dentro do seu escopo teológico doutrinário. Inclusive, a Constituição de Félio Westminster, ela tem um capítulo sobre de Cristo mediador, onde vai abordar esse tema com muita propriedade. Ela nos ensina, essa doutrina nos ensina sobre a natureza da salvação e o papel de Cristo na nossa redenção. É costume distinguir-se entre obediência ativa e obediência passiva de Cristo. Então, é um costume, já dentro da atração dogmática, os que defendem a ideia de teologia sistemática. Na teologia sistemática você vai trabalhar esse conceito. Na dogmática também você vai ter esse mesmo conceito presente dentro da relação doutrinária teológica, da doutrina da expiação de Jesus Cristo em prol dos pecadores. Então, essa questão de obediência ativa e passiva é bem tratada na teologia sistemática. Mas ao fazer certas discriminações entre ambas, deve-se entender distintamente que elas não podem ser separadas. Ou seja, uma não é independente da outra, elas são entrelaçadas. As duas acompanham uma outra em todos os pontos da vida do nosso Salvador, Jesus Cristo. Há uma constante interpretação de ambas. Uma parte da obediência ativa de Cristo era que ele susfeitasse voluntariamente aos sofrimentos e à morte. E ele mesmo diz, referindo-se à sua vida dizendo, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente adoro. João 10, versículo 18. Por outro lado, também era parte da obediência passiva de Cristo que ele viesse em sujeição à lei. Seu viver de cebo constitui, nesse caso, um importante elemento dos seus sofrimentos. Então, a obediência ativa e a obediência passiva de Cristo deve ser consideradas partes complementares de um todo orgânico em relação à pessoa e à obra do Redentor. Ignorar isso seria ignorar o que a teologia cristã e a Bíblia sagrada apresenta de maneira mais natural. Na discussão deste assunto, e é importante isso aqui, é preciso ter em conta a triplice relação de Cristo com a lei. A saber, a sua relação natural, a sua relação federal e a sua relação penal. Essas três relações são importantes. quando nós falamos da relação natural, ele, como homem, ele está submisso à lei e ativamente deve obedecê-la. Na relação federal, ele, em relação à lei, ele é o nosso substituto, é o representante pactual. E a relação penal tem a ver com as demandas da lei sendo infligidas, colocadas sobre ele. Então, esse é o ponto que a gente tem que colocar. O homem revelou-se um fracasso em cada um desses três aspectos da lei. Ele não guardou a lei em seus aspectos natural e federal. E agora não está em condições de cumprir a pena para ser restabelecido ao favor de Deus, que é o aspecto legal. Embora, naturalmente, Cristo tenha entrado na primeira relação por encarnação, vicariamente só entrou na segunda e nas terceiras relações. Então, ele, como substituto, ele entra na segunda e na terceira relação. E é particularmente nestas que está o nosso interesse neste contexto. Então, nessas duas relações propriamente ditas. Porque quando ele entra no mundo, ele entra debaixo da lei. Já o apóstolo Paulo faz isso lá em Galatas 3, né? E nessa relação que ele vai ter agora, é uma relação substitutiva, uma relação vicária, né? Ele é substituto e ele, vicariamente, de maneira penal, ele também recebe toda a questão, transferindo também isso para os eleitos, né? Então, primeiro, consideremos a obediência ativa de Cristo, né? Então, como mediador, ele entrou na relação federal, que se acha, que se achava Adão em seu estado de integridade e o fez para merecer a vida eterna para o pecador. Cristo fez isso para merecer a vida eterna para o pecador. Isso constitui a obediência ativa de Cristo, que consiste em tudo que Cristo fez para observar a lei em seu aspecto federal, como condição para obter a vida eterna para outrem, nesse caso, para os eleitos do Senhor. Então, primeiro, consideremos a necessidade da obediência, né? Veja, a obediência ativa de Cristo foi necessária para tornar-se aceitável a Deus a sua obediência passiva. Isto é, para fazer do objeto do beneplástico de Deus, dele, o objeto do beneplástico de Deus. É somente por causa da obediência ativa de Cristo que os seus sofrimentos recebem, né? Recebem de Deus uma avaliação diferente da que recebem os sofrimentos dos perdidos. Então, é apenas nessa relação que esses sofrimentos de Cristo são recebidos diante de Deus de maneira distinta em relação àqueles que são perdidos. A segunda questão é a justificação da natureza humana de Cristo. Esse é outro ponto interessante. Além disso, se Cristo não tivesse prestado a obediência ativa, a própria natureza humana de Cristo teria ficado aquém das justas exigências de Deus e Cristo não teria a competência para fazer expiação em favor dos outros. Lembra? Essa natureza humana de Cristo é perfeita. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Não, não. Nós devemos evitar o uso da equidiscência 100% homem, 100% Deus. Essa linguagem é inapropriada para a doutrina da expiação, tá bom? E para a doutrina também da encarnação. Um outro ponto é a superação da condição que foi apresentada a Adão também é feita na pessoa do Redentor. Nesse caso, e finalmente se Cristo não tivesse sofrido somente a pena imposta ao homem, os que partilhassem dos frutos da obra seriam deixados exatamente onde Adão estava antes da queda. Cristo merece pelos pecados mais do que o perdão de pecados. Então, o ponto aqui que é estabelecido é aquela relação primeva, se Cristo fosse meramente, meramente, a pena que foi imposta a Adão, de meramente morrer, não salvaria ninguém. Os homens continuariam no seu estado pecaminoso. Mas a ideia de Cristo não é meramente morrer, é ele satisfazer a ira de um Deus santo e eterno. E um outro ponto é a liberdade da lei e herança eterna. De acordo com o Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, veja o que é que diz o texto sagrado. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Deixa eu pegar aqui a Bíblia sagrada. E aqui no texto de Gálatas, né? No texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5 diz assim, olha. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. Então, você tem aqui, de acordo com esse texto, por intermédio de Cristo, eles ficam livres da lei como condição para a vida. E são adotados como filhos de Deus. E como filhos, são também herdeiros da vida eterna. Veja o versículo 7 do capítulo 4 de Gálatas. De sorte que já não és escravo, porém, sendo filho, também herdeiro por Deus. Esse é um aspecto interessante. Tudo isso é primeiramente condicionado pela obediência ativa de Cristo. Por intermédio de Cristo, a justiça da fé substitui a justiça da lei. Conforme Paulo diz lá em Romanos, volta lá sua Bíblia para Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículo 3 e 4. Olha o que diz o texto sagrado, né? Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A palavra fim aqui não tem nada a ver com encerramento, mas fim no sentido de objetivo, finalidade. Então, fim é essa ideia bem presente em relação a uma questão da lei de Deus. Isso é importante a gente ter na nossa mente. Dizem-nos, Paulo, que pela obra realizada de Cristo, a justiça ou o preceito da lei se cumpre em nós. E aí Paulo vai dizer isso lá em Romanos, no capítulo 8. Volta a sua Bíblia. Romanos 8, versículo 3 e 4. Assim, Pouco antes que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante... Deixa eu voltar aqui. E no tocante, tá? No tocante é o pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Agora, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim, esse é o aspecto. A justiça, Cristo, a obra de Cristo, realizada por Ele, a justiça ou o preceito da lei, se cumpra em nós. E que fomos feitos justiça de Deus. E aí é interessante, como nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 5, um texto bastante conhecido da igreja, né? A igreja conhece esse texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Lembrando o contexto, ele vai falar sobre a pregação, o ministério da pregação, como sendo o ministério de reconciliação. E ele vai dizer que essa reconciliação é efetivada mediante a crucificação de Cristo, na cruz do Calvário, conforme o capítulo 5, versículo de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossem feitos justiça de Deus. Então, nós temos uma linguagem de imputação. A imputação da justiça, ou seja, há uma liberdade da lei e há uma promessa de herança eterna na linguagem da imputação dos pecados dos homens a Cristo, da imputação da justiça de Cristo aos homens eleitos. E aqui nós temos um outro aspecto que se destaca também, é que essa abordagem, ela não está isenta de ataques, por assim dizer. Então, há críticas à obediência ativa de Cristo. Segundo Anselmo, a vida de obediência de Cristo não tem sentido, o Redentor, visto que ele mesmo devia a Deus, somente os sofrimentos do Salvador, constituíram a reivindicação a Deus e desempenharam um papel fundamental para a redenção do pecador. Pensando de maneira um tanto parecida, Piscator, os arminianos do século XVII, Richard Watson, Renan Davis e outros eruditos arminianos negam que a obediência ativa de Cristo tenha a significação Redentora que lhes atribuímos. Sua negação fundamenta-se principalmente em duas considerações. Então, primeira questão, há aqueles que entendem que a morte de Cristo, a expiação de Cristo, ela não tem implicações redentivas, salvadoras, substitutivas e penais. Então, devido a quê? Primeiro, a obediência ativa como devida ao humano. Então, primeiro, Cristo precisava de sua obediência ativa em seu próprio favor, como homem. Então, a ideia é o seguinte, Cristo morre e ele morre primeiramente na sua obediência ativa para o benefício dele próprio. Estando sob a lei, tinha a obrigação de cumpri-la para o seu próprio bem. Em resposta a isso, pode-se dizer que apesar de Cristo possuir a natureza humana, era obstante uma pessoa divina e como tal não estava sujeito à lei em seu aspecto federal. Ou seja, ele não está guardando a lei para ele mesmo, mas ele está guardando a lei para representar alguém. A lei como condição das alianças das obras para a vida, todavia, como último Adão, ele tomou o lugar do primeiro e o primeiro Adão estava sob a natureza, debaixo da lei de Deus e observá-la nesta qualidade, não lhe dava o direito de recompensa. Esse é o ponto interessante. Foi somente quando Deus, por sua graça, entrou em aliança com ele, lhe prometeu a vida pela obediência que a guarda da lei passou a ser a condição para a obtenção da vida eterna para ele e para os seus ascendentes. E quando Cristo entrou voluntariamente na relação federal, como o último Adão, naturalmente, a guarda da lei adquiriu a mesma significação para ele e para aqueles que o Pai lidera. Então, essa é uma linha muito interessante que nós temos sobre a questão da obediência ativa de Cristo como devida ao ser humano. O segundo aspecto, a segunda objeção seria que a exigência de Deus, obediência ou pena. Deus exige ou pode exigir somente uma das duas coisas do pecador. Essa é a objeção que geralmente fazem os arminianos. A obediência à lei ou sugestão à lei à pena, mas não pode exigir as duas coisas. Se a lei for obediência, a pena não poderá ser infligida. Se ela obedece à lei, a pena não pode ser aplicada. E se a pena for cumprida, nada poderá ser exigido. Esse é um detalhe interessantíssimo na objeção arminiana. O problema é que a lei não é apenas a ideia de obediência e punição. A lei é uma relação pactual. Então, obedecer o pacto era fundamental para que, de fato, tivesse uma relação pactual ordeira com Deus. Aquele que é o mediador pactual, no caso, o Cristo, ele não é apenas o mediador pactual, mas aquele que vai sofrer as sanções do pacto sobre ele em lugar de... Por isso, tem uma doutrina da expiação nesse contexto da legislação. Mas vamos ver respostas a isso. Há, porém, certa confusão aí, a confusão que redunda em um mal entendido. Essa alternativa ou 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 era aplicável no caso de Adão antes da queda, mas sua aplicação cessou no momento em que ele pecou e assim entrou numa relação penal com a lei. Adão peca, ele não tem mais aquela ideia de ser ou não ser em relação a, de fato, obediência, não recebo punição, punição, satisfeita, não exigir nenhuma obediência. Aqui, na verdade, nessa relação agora, a relação penal, é o estágio que Adão se encontra após queda. E é a essa relação que o sacrifício de Cristo faz referência primordial. Então, uma dupla exigência de Deus. Veja, Deus continua a exigir a obediência do homem, mas em acréscimo a isto, ele exigiu que ele cumprisse a pena pela transgressão passada. Satisfazer essa dupla exigência era o único meio de obtenção da vida depois que o pecado entrou no mundo. Então, uma vez que o homem quebra a relação da lei, ele precisa resolver o problema da relação da lei. Uma vez que a lei é quebrada, é relegada a nada, agora, é nos dito que este indivíduo, ele não apenas precisa satisfazer aquele que deu a lei, mas ele precisa de alguma forma receber a punição da lei. Esse é um ponto interessante, não é? Outra questão é a necessidade da obediência e da pena. Se Cristo cumprisse meramente a lei e não cumprisse também a pena, não conseguiria o direito à vida eterna a favor dos pecadores, porque ele apenas obedeceu a lei, mas ele não sofreu a pena. Veja, ele como homem perfeito, ele quis e ele veio para mostrar que era perfeitamente possível Adão, como homem, obedecer a lei, mas uma vez que Adão peca, era impossível Adão, como homem, satisfazer a penalidade da lei. E nesse caso, aqui, ele como homem e Deus, uma pessoa teantrópica, ele faz, ele cumpre a lei perfeitamente, mas também, aquela lei que foi outrora transgredida por Adão, ele como segundo Adão, ele recebe agora o juízo dessa lei sobre ele. Então, ele satisfaz as exigências da lei, né? Se ele apenas cumprisse a pena, sem satisfazer as exigências originais da lei, deixaria o homem nas condições antes de Adão antes da queda, ainda confrontando com a incumbência de obter a vida eterna pela obediência. Contudo, por sua obediência, ele conduziu o seu povo para além daquele ponto que lhe deu direito à vida eterna. Então, ele vai além desse quesito, né? Ele não apenas obedece à lei, ele não apenas satisfaz a exigência da lei, mas ele imputa essa obediência, tanto ativa quanto passiva, ao indivíduo. O resultado disso é imputado ao homem. Então, a obediência passiva de Cristo, outro aspecto importante, né? Como ele adorou, Cristo entrou na relação penal com a lei, a fim de cumprir a pena em nosso lugar. Sua obediência passiva consiste em um cumprimento da penalidade do pecado mediante os seus sofrimentos e morte, cancelando assim todo o débito do seu povo. Então, consideremos aí os sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, já descritos, não lhe sobrevieram acidentalmente, nem como resultado das circunstâncias puramente naturais. Não é porque ele veio e tal, os judeus agitaram, então ele teve que ir para a cruz. Não é isso. Foram lançados judicialmente sobre ele como nosso representante, portanto, foram sofrimentos realmente penais. Então, ele sofre a penalidade que a lei exigia para ser satisfeita. Um outro ponto a ser discutido é o valor redentor dos sofrimentos de Cristo, né? O valor redentor desses sofrimentos resulta nos seguintes fatos. Primeiro, foram padecidos por uma pessoa divina que somente em virtude da sua divindade podia sofrer a penalidade até o fim e assim libertar-se dela. Em vista do valor infinito da pessoa que se encarregou de pagar o preço e sofrer a maldição, eles satisfizeram essencialmente e intensivamente a justiça de Deus. Ou seja, é a pessoa divina, humana, né? Mas essa pessoa divina humana ela é uma pessoa que tem valor infinito porque é Deus, né? Deus encarnado. Então, foram os sofrimentos estritamente morais pois Cristo se tomou sobre si voluntariamente, né? E ao parecê-los era perfeitamente inocente e santo quando assim procedeu-se, né? Então ele assume essas falhas humanas, esses pecados humanos em seu próprio corpo para receber a justa punição pelo delito dos eleitos, né? Que estavam em pecado antes de conhecer a fé e expressar a fé em Cristo. Passagens bíblicas sobre obediência passiva. A obediência passiva de Cristo sobressai proibidentemente em passagens como as seguintes. Isaías 53, veja lá, Isaías 53, versículo 6. No texto de Isaías Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Aqui. Versículo de número número 3. É o texto que vocês conhecem basicamente, versículo de número 6, não é isso? Versículo de número 6, é. Aqui, ó. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, que eram desviadas sobre o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A linguagem aqui é exatamente isso, né? Essa obediência passiva de Cristo, ela vem de maneira preeminente em passagens como essa, né? Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 4, versículo número 25. Romanos 4, versículo 25. Diz assim, a palavra do Senhor para nós, ó. o qual entregue por causa das nossas transgressões ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Então, todos os textos que nós mencionamos aqui, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 24, 1 Pedro 3, versículo 18, 1 João 2, versículo 2, fala dessa obediência passiva de Cristo. Enquanto que a subediência ativa é ensinada em passagens como Mateus 3, 15, no ato do batismo, lá e tudo mais, Gartas 4, 4, que ele nasceu sob a lei para obedecer a lei. Em conexão com essas passagens que nos ensinam que Cristo é a nossa justiça, nós temos lá em João, capítulo 10, Romanos 10, 4, 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 21, como nós lemos, Filipenses 3, 9. e que ele nos assegurou a vida eterna, a adoção de filhos, uma herança eterna. E a gente tem aí Galatas 3 falando disso, Galatas 4, Efésios 1, de 13 a 12, Efésios 5, de 25 a 27. Então, a obediência passiva de Cristo são elementos fundamentais para a gente entender a obra de Cristo. Mas a gente lidar com a questão do arminianismo e a obediência passiva. Os arminianos estão dispostos a admitir que Cristo, por sua obediência passiva, mereceu para nós o perdão dos pecados, mas se recusam a conceder que ele também mereceu para nós a positiva aceitação da paz de Deus, a adoção de filhos e a vida eterna. Então, primeira questão, o perdão dos pecados. Os arminianos concordam que a obediência passiva de Cristo nos garante o perdão dos pecados, a aceitação de Deus, a adoção e a vida eterna. No entanto, eles negam que a obediência passiva também os garante a aceitação de Deus e a adoção de filhos e a vida eterna. Então, eles negam esse aspecto. Então, consideremos aí a obediência de Cristo e a lei. Veja, a obediência de Cristo, tanto ativa quanto passiva, está intrinsecamente ligada à ideia da lei. A lei representa a vontade de Deus e a justiça divina. Cristo, como segundo Adão, cumpriu a lei em nosso lugar, tanto em sua obediência ativa quanto em sua obediência passiva. Então, nós temos aí os aspectos da lei federal e penal. No aspecto da lei, obediência ativa e obediência passiva. No aspecto federal, Cristo concedeu obedeceu a lei como condição para a vida eterna. Essa é a obediência ativa. Na obediência passiva, Cristo não se aplica a este aspecto. E penal, Cristo não se aplica a este aspecto, nosso papel penal, na obediência passiva, mas na obediência ativa, nós temos que Cristo cumpriu a pena do pecado mediante os seus sofrimentos e morte. Nós chegamos aí à obediência de Cristo e à redenção. Veja, a obediência de Cristo é o fundamento da nossa redenção. Através da sua obediência, tanto ativa quanto passiva, Cristo nos reconciliou com Deus e nos libertou do pecado e nos deu acesso à vida eterna. Então, nós temos a conciliação com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus, rompendo a barreira de pecado que havia entre nós, separávamos nós dele. A liberdade do pecado, Cristo nos libertou do poder do pecado que nos mantinha cativos e acesso à vida eterna. Cristo deu acesso à vida eterna, que é um presente gratuito pela graça de Deus aos pecadores. A obediência de Cristo e a fé. A fé é essencial para recebermos os benefícios da obediência de Cristo. Através da fé, cremos na obra redentora de Cristo e nos apropriamos de sua justiça e de sua salvação. Então, primeiro, confiança. A fé e a confiança em Deus e em suas promessas, em sua promessa de salvação através de Cristo. A fé como obediência. A fé também se manifesta em obediência à vontade de Deus que se revela em sua palavra. A fé como gratidão. A fé nos leva a agradecer a Deus por sua graça e misericórdia manifestadas em Cristo. E eu quero concluir o nosso estudo de hoje dizendo que a obediência de Cristo é um tema central da fé cristã. Ela nos ensina sobre a natureza da salvação, o papel de Cristo na nossa redenção e a importância da fé na nossa vida. Ao contemplarmos a obediência de Cristo, somos inspirados a viver vidas de obediência a Deus em gratidão por sua graça e por sua misericórdia. e por sua misericórdia.